Dois policiais militares ficaram feridos depois que a viatura em que eles estavam ter sido atingida por um carro em fuga. O acidente foi na noite de domingo no centro de Campinas. O acidente aconteceu na avenida Francisco Glicério e segundo a polícia militar, a equipe estava a caminho de uma ocorrência de roubo quando a viatura foi atingida em um cruzamento por outro carro. A batida foi tão forte que o veículo dos policiais chegou a capotar e ficou virado. O homem apresentava sinais de embriaguez, estaria tentando fugir de uma outra batida de carro e ainda tentou fugir novamente a pé depois de colidir com a viatura. Os policiais foram socorridos com a ajuda de moradores de rua e levados a UPA São Lourenço. Eles passaram por exames e foram liberados. O motorista foi encaminhado ao primeiro DP e agora vai responder por embriaguez ao volante e fuga de dois acidentes de trânsito.